Olá, pessoal, como é que vocês estão? Vamos fazer aplicações. A gente vai começar hoje um pequeno curso de aplicação. A gente vai fazer a técnica virada da agulha. Vou mostrar também mais uma técnica que eu acho que muito pouca gente conhece, que é uma técnica que a gente usa pra pregar formatos redondos, e é conhecido como... O ponto que a gente usa nessa técnica é o ponto invisível, mas o nome da técnica é virada da agulha. E essa outra técnica chama-se invisible applique. Tem uma diferença na hora de montar, mas a gente vai ver tudo com detalhes, tá? Por que que eu resolvi fazer? A gente tem muitas técnicas, muita gente me pergunta e muita gente me fala alguns detalhes. Por exemplo, ah, eu não consigo fazer a pontinha, ah, eu não consigo fazer quando a curva é pra dentro, ah, o meu não fica redondinho, como é o caso aqui, olhem só. Muita gente fala, ah, fica sempre muita pontinha, ou então, fica sempre tortinho. Olha como tá aqui tortinho pra baixo, aqui também não está certinho. O meu pontinho não fica invisível, como é o caso aqui, tá? E aqui também, olha como ele tá tortinho. Então, tudo isso tem uma técnica pra gente chegar num resultado que fique satisfatório. Que a gente errar cada vez menos, nós somos imperfeitos, somos humanos, mas a gente, com a técnica certa, a gente consegue fazer com que os trabalhos fiquem cada vez melhores, tá? Vou tirar aqui, vou mostrar bem brevemente como é que eu fiz essa montagem, tá? Do pano de prato. Eu coloquei, eu corto, eu resolvi colocar um bordado inglês, então, eu corto esse bordado inglês uma vez e meia. O meu pano de copa, ele tem, o pano de prato, tem cinquenta centímetros, então, aqui é setenta e cinco. Cinquenta mais vinte e cinco, setenta e cinco centímetros é o que eu cortei aqui. Ele vem assim, desse jeito, do outro lado, então, eu corto pra que ele fique retinho, pra conseguir já montar tudo de uma vez, tá? O avesso do meu pano de prato tá pra cima, tá? Olhem só. E aqui eu coloquei o avesso do bordado inglês encostado no avesso do pano de prato. Já fiz uma bainha aqui na extremidade, do outro lado não ainda, só no final. Coloco avesso com avesso e o direito do meu barrado, que aqui tem dez centímetros de largura, o direito sobre ambos, tá? Então, avesso pra cima, avesso pra baixo e direito pra baixo, encostadinho todo ali. Vou começar a costurar aqui, eu já viro pra dentro, já posso até fazer a costurinha com ele já virado, mas tomando bem cuidado pra que fique tudo acertadinho aqui, tá? E vou costurando até eu chegar na primeira, onde eu quero fazer a primeira preguinha. Faço a preguinha manual, venho costurando até aqui em cima. Quando eu chegar aqui, eu interrompo a costura, e aí eu vou numa determinada distância na minha máquina, fazer a segunda prega. Eu venho manualmente fazendo, e vamos supor, no finalzinho da tampinha da máquina, faço a preguinha. Venho costurando. Quando chegar aqui em cima, eu interrompo, né? Vou costurando. Cheguei aqui, eu interrompo, levanto, faço a próxima preguinha e assim por diante. Num instantinho a gente monta, e ele fica, vai alinhando tudo aqui pra ficar perfeitinho, e elas ficam todas na mesma distância. Distância é essa medida na própria máquina, tá? No trechinho ali da máquina. Tem um vídeo mostrando como fazer isso, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Quando a gente chega no final, um pouquinho antes do final, nessa prega mais ou menos, eu meço aqui, faço a barrinha aqui no final, tá? Tiro da máquina, faço a barrinha no final, ponho aqui bem direitinho, e aí manualmente eu completo aqui essa distância pra terminar e ele tá todo certinho, tá? Quando termina, é óbvio, a gente vai passar a ferro, vira aqui pra cima, e ele já está perfeito, já tá prontinho pra fazer o acabamento. Eu deixo pra fazer essa dobrinha aqui no final, porque o pano, às vezes, ele tem algumas inclinações. Então, só depois de arrumar aqui bem direitinho, é que eu vou dobrar aqui pra ele ficar acompanhando bem perfeito, tá? Aqui em cima, eu fiz uma barrinha desse jeito, olha, fui dobrando aqui e passando a ferro, prendo com alfinetinhos e faço uma costurinha bem na beiradinha. Olhem só, como tá bem na beiradinha aqui, tá? Já daria pra terminar desse jeito, mas eu resolvi que eu queria fazer esse detalhe. Então, nós vamos ver depois também como fazer esse bordadinho, que é um pé de galinha já prendendo a cianinha. A cianinha não está costurada no pano com uma costura máquina ou com alinhavo. Eu já vim prendendo com o ponto pé de galinha, que é esse pontinho bordado, tá bom? Vou mostrar agora como é que a gente faz a preparação pra a cestinha. Ah, a despeito do risquinho, eu tenho aqui esse risquinho que é, ele tá completo, então, ele tem a cestinha e a florzinha já montada. Esse risquinho tem um PDF na descrição do vídeo. Eu fiz mais três, mais dois risquinhos, eles são três, e esses outros, esses outros, são exclusivos das meninas lá do meu clube. O clube Prendas do Lar, prendasdolar.com.br, eu tenho um clube lá, onde as meninas sempre têm privilégios. Então, esse tá pra quem quiser fazer, na descrição do vídeo. Esses outros, e vão ser sete no total, esses outros eu vou disponibilizando com o tempo pras meninas lá, tá? Esses já vão estar lá no clube, meninas, e as outras florzinhas vão vir aí na próxima semana, tá bom? Aí, olhem só, eu vou começar preparando o meu molde, e eu faço esse molde com o meu papel maravilhosésimo, papel freezer. O papel freezer é um papel que ele tem como característica colar e descolar. E ele cola, olhem só, quando a gente passa a ferro, ele fica aderido, eu posso tirar, aplicar de novo, eu posso tirar e aplicar de novo, muitas e muitas e muitas vezes. Isso significa que eu vou poder reutilizar o meu molde muitas e muitas vezes, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar, e ele é transparente. Deixa eu colocar aqui, por conta do meu papel aqui, esse é o meu original, ele é um vegetal, eu vou colocar outro papelzinho branco embaixo. Mas, quando você imprimir no sulfite, é óbvio, isso não vai ser necessário. Eu vou copiar aqui o meu molde, né? Então, são vários moldes. Por exemplo, eu tenho aqui quatro pétalas, um miolo, tá bom? Aqui tá. O caule eu não preciso copiar, a gente vai montar de outra forma. Tenho duas folhas e uma cestinha. Eu preciso de um pra cada, tá? Então, eu vou fazer quatro vezes o moldezinho aqui da pétala, duas vezes o da flor, um miolo e uma cestinha. Lembrando que a cestinha vai ser a mesma em todos, então, assim que eu terminar a primeira aplicação, eu posso reutilizar esse molde. Eu não preciso fazer de novo, tá? E aí, eu vou copiar o meu moldezinho no meu papel, é, papel freezer. Copia bem direitinho, toma um tempo, faz ele bem bonitinho, tá? Uma vez que você copiou o seu molde, nós vamos cortá-lo assim, olha, grosseiramente, e eu preciso que esse molde seja um pouquinho mais grosso. Então, o que que eu faço? Eu colo o papel sobre o papel. Isso faz com que ele fique mais grosso. Tem algumas técnicas que eu uso até três camadinhas do papel, mas no nosso caso aqui, duas camadas vão ser mais do que suficientes, tá? Vou precisar de um bom ferro também, pode ser um ferro normal, mas é legal quando o ferro tem um biquinho. Então, se você tiver, vocês vão me perguntar que ferro é esse, esse é o filco de viagem, tá? É um filco de viagem. Tem vários, é só olhar a pontinha, não precisa ser esse ferro. Ele é muito bom, mas não precisa ser esse, não. Qualquer ferro que vocês tiverem, ele só, é bom que ele tenha uma pontinha. Uma vez que está desse jeito, nós vamos, então, cortar, e aí, toma cuidado. Tanto na hora de copiar, quanto na hora de cortar, toma um pouquinho de tempo pra você fazer o mais perfeito que você puder. E a respeito do corte, se você cortar assim, olha, abre e fecha, abre e fecha, é mais possibilidade de fazer partes retas, né? Bicos. Então, quando você for cortar, coloca a sua tesoura e vai virando e fechando a tesoura, olha só. Ele fica um corte mais perfeito do que se a gente cortar assim, olha, abrindo e fechando. Aí, a gente, às vezes, produz, costuma produzir mais bicos, né? Fica mais partes proeminentes, não fica circular. Então, quando você quiser fazer circular, vai fechando e vai movendo. Com o tempo também, a gente pega o jeitinho pra fazer isso. Em todos eles, a flor aqui é uma só, o miolo é um só, a cestinha vai ser a primeira e duas folhas. Duas folhas e aqui são seis pétalas e um miolo só. Eu vou fazer um molde pra cada um deles, porque eu prefiro já fazer essa preparação todinha ela. Uma vez que eu tô com o ferro ligado, eu já monto tudo. Porque a hora que eu vou sentar aqui no meu sofá e fazer a aplicação, que pode ser a mão, mas pode ser a máquina também, nós vamos ver isso também, na hora de fazer a aplicação, eu já tô com tudo pronto. Porque, é óbvio, se o molde é reutilizável, eu poderia fazer um só, aplicar, tiro, faço outro. Mas é mais fácil a gente fazer desse jeito, tá? Já faz um pra cada um, porque daí você, na hora de sentar pra fazer a aplicação, você já tá com tudo preparadinho. É mais gostoso, tá? E aí, olhem só, deixa eu tirar aqui. Eu já vou mostrar hoje como a gente faz, porque a gente vai ver tudo muito bem detalhado, os pontinhos, inclusive, nós vamos, mesmo a aplicação à máquina, nós vamos ver tudo com bastante detalhe, tá? Então, por hoje, a gente vai ver como é que a gente faz a cestinha, a aplicação da cestinha. E por quê? A cesta, ela é reta. Então, tem um diferencial na hora da gente fazer essa montagem, não só da cestinha, mas, por exemplo, de uma casinha, a gente também pode fazer desse mesmo jeito, tá? Esse meu tecido aqui, ele é um tecido que é fio tinto. O fio foi tingido e depois tramado. Então, ele não tem nem avesso, nem direito. O que me ajuda de uma certa forma, mas ele também pode vir a ser uma armadilha. O que eu quero dizer com isso? Ah, deixa eu mostrar um detalhe. Pra eu saber, descobrir o lado que meu papel vai colar, porque um lado a gente pode passar o ferro e outro não, tá? Olhem só, quando eu passo, opa, quando eu escrevo no papel, mesmo que de leve, e ele escreve, este lado é o lado que eu posso passar ferro. Porque neste lado, onde ele não escreve, ele tem uma peliculazinha, que é o que faz com que ele fique aderido no tecido. Então, pra eu saber, porque ele tem uma certa diferença, o lado que adere é um pouquinho mais acetinado do que esse, tá? Mas, pra gente, antes, né, de conhecer, de estar bem familiarizado, a gente consegue identificar dessa forma, tá? Então, o que que eu dizia sobre a armadilha? Por exemplo, eu vou pegar o meu moldezinho, e esta técnica não é muito aconselhada pra partezinhas que são, por exemplo, mais curvas, como essa pétala, até dá pra fazer também, tá? A gente consegue fazer, por exemplo, essas folhas que são mais, é... Com poucos detalhes, né, com menos detalhes, a gente consegue fazer perfeitamente. Mas, tem outras técnicas pra fazer esses detalhes. Então, a minha armadilha aqui é a seguinte, na hora de colocar, eu vou fazer com que ele fique aderido no direito do tecido, tá? O meu não tem direito nem avesso, mas se tivesse, eu colocaria no direito do tecido, tá? Coloco no direito do tecido, passo a ferro, o tecido não está ainda recortado, tá? O tecido está inteiro. Eu vou colocar no direito do tecido, recorto grosseiramente, e só aí eu vou cortar no entorno, deixando mais ou menos um centímetro em todo o entorno, tá? Uma vez que eu cortei, ele está assim como está aqui agora, bem certinho, bem direitinho, eu vou tirar aqui, vou virar do outro lado, porque esse é o direito, este é o avesso, e eu vou colar aqui, não a parte que adere, eu vou colar esta parte aqui nesse tecido. E pra isso, eu vou usar uma colinha em bastão, que é uma cola que não precisa ser a mais poderosa de todas. E eu não vou colar muito, eu vou depois tirar esse moldezinho. Então, é uma colinha bem pouca, bem só mesmo pra estabilizar. E a minha armadilha aqui, é que na hora que eu coloco, o tecido, quando ele é xadrez ou listrado, ele precisa estar perfeitamente alinhado. Ou eu posso entortar de vez. Mas neste caso aqui, é mais fácil eu fazer desse jeito, porque as linhas do tecido ainda vão me servir como um guia pra eu ter certeza de que tá tudo bem certinho, tá? Uma vez que eu fiz isso, agora sim eu vou cortar, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, que é virar aqui pra dentro e já deixar preparado. Então, olhem só, deixa eu posicionar aqui bem no meio, tá? Vou fazer este aqui, mas não vou começar aqui embaixo, eu vou começar, vou deixar essa pontinha, vou fazer só de um pedaço aqui pra cima, e vou colocando o meu ferro. Olhem só, por isso que eu preciso que o meu ferro tenha um biquinho, tá? Ou pelo menos uma partezinha reta, porque eu até consigo encostar aqui de leve, mas se eu colocar por muito tempo, eu vou estragar o meu molde, ele vai colar aqui no ferro, tá? Uma vez que eu fiz isso, agora eu vou virar esse lado de cá. Vou virar aqui, e eu vou, olha, dá um medinho, né? Conforme a gente, quando a gente tá assistindo, dá uma sensação de que eu vou cortar o dedo, queimar o dedo, mas, gente, é muito fácil, viu? E não queima, não. É só a gente tomar cuidado, que não vai queimar, vai ficar tudo bem bonitinho e bem certinho. Pronto, olha, eu já colei, e assim eu vou fazer em todo o entorno. Vou virar aqui. Por que que eu não fiz logo desde o começo? Porque eu tenho uma sequência na hora de fazer a minha aplicação. E aí, eu prefiro fazer, vocês vão ver que as pontinhas ficam perfeitinhas na hora da gente fazer a aplicação, eu preciso que esse lado esteja por baixo e esse por cima. Então, por isso que eu deixei aqui aberto, pra agora sim virá-lo aqui e finalizar, tá? Na hora de fazer a aplicação, vocês vão ver que vai ficar bem certinho e bem acabadinho, tá bom? Então, essa é a preparação. Amanhã nós vamos ver, olha, como ele ficou bem certinho, bem retinho. Todos eles, todos os acabamentos virados, deixa eu arrumar esse aqui, olha. A pontinha, quando a gente vira, às vezes a gente percebe que não foi, olha. Olha só, todos esses bem viradinhos, esse aqui não virou. Então, com certeza tem coisa errada. Eu trago ele pra cá e acabo de fazer aqui, né, de aplicar o ferro. Aí dá pra ver, olha, que ficou tudo certinho. Todas as pontinhas no sentido anti-horário. Esse tá perfeito pra gente fazer a aplicação, tá? Amanhã a gente, então, vai ter mais uma aula. Então, eu vou lembrar de novo. Meninas do Prendas do Lar, já está lá disponível pra vocês, esse risquinho, esses dois risquinhos extras, os três, na verdade, pra vocês baixarem e imprimirem. E o primeiro, que é o da cestinha, que pra variar, caiu no chão. Opa! Este aqui já está disponível, desculpem, já está disponível aqui na descrição do vídeo pra vocês baixarem e acompanharem a gente também, tá bom? Se você não conhece ainda Prendas do Lar, vai lá, prendasdolar.com.br, tá bom? Vamos ver com detalhes todos esses nuances, essas aplicaçõesinhas, olhem só, que perfeitinho que fica, tá bom? A gente vai ver como trabalhar da melhor forma, vamos conhecer, além das técnicas, os pontinhos, as dicas pros pontinhos ficarem invisíveis, e vamos conhecer ainda as melhores agulhas, as melhores ferramentas, e todo o material que a gente trabalha pra ficar tudo bem bonitinho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, um beijinho, e até a nossa próxima aula!